Meu nome é Walter Maslaro Neto, eu sou advogado, sou assexual e moro em São Paulo, capital. Eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho sobre o enfrentamento que a gente faz, especialmente dentro da comunidade assexual, pelas questões de esse fobia e preconceitos em geral que a gente enfrenta relacionados à LGBTQIA, preconceito que as pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA mais acabam enfrentando. Estar em uma posição especificamente de assexual é uma questão que causa um enfrentamento peculiar dentro da nossa sociedade. A gente vive numa sociedade onde o sexo passa a ser normatizado, onde você tem uma amatonormatividade, uma grande pressão para que exista uma valorização excessiva sobre relacionamentos românticos, sobre relacionamentos sexuais, sobre outras formas de se relacionar. Isso é uma questão que afeta diretamente a comunidade assexual e a comunidade aromântica, que são dois grupos que acabam estando muito próximos de acordo com o seu enfrentamento. O que a gente faz muito para dar um suporte mais direto, especialmente quando é muito comum em que membros dessas dois grupos, as pessoas assexuais e as pessoas aromânticas, não encontrem um grupo de apoio, é ter grupo de apoio especificamente online. Considerando agora, nesse período de quarentena e isolamento, em que as pessoas precisam evitar um agrupamento em lugares mais abertos e em contato mais direto, a gente busca estar favorecendo um grupo de contato online, onde as pessoas podem encontrar apoio, podem encontrar algumas fontes de conhecimento sobre esses dois grupos especificamente, onde podem contar e desabafar suas experiências. Às vezes é um pouco desafiante, porque muitas vezes as comunidades sexuais e comunidades aromânticas, elas acabam ficando bem sozinhas, mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+. Porque dentro de um contexto sistemático, social, relações onde o sexo não é visto como prioridade, ou relações, quando falamos de pessoas assexuais, ou relações em que uma relação romântica, ou um amor romântico, ele não é visto como prioridade absoluta. Na questão de, no caso de aromânticos, é um caso, são duas situações extremas que acabam tendo um pouco de enfrentamento com a realidade de muitas pessoas dentro de nós, dentro da comunidade LGBTQIA+. A gente trabalha com grupos, a gente tenta dar suporte e contar cada vez mais com aliados é uma forma de garantir que esses dois grupos consigam ter um apoio muito maior de outras pessoas também.